Alô galera, alô grande Gabriel de Santa Tereza, Rio de Janeiro Segue aí seu banjão ativo com afinador Veja, já fiz o teste na caixinha Tudo normal, tudo funcionando Beleza É isso aí rapazes, esse aqui é um banjo insédio maciço Única peça, não tem mais esse aqui, não adianta Me ligar, mas tem outros banjos Pra você tá comprando também Se liga no som desse banjo alto, hein Tá gritando o bicho, hein Eu pisei na folha seca, não fazia Eu também pisei na folha seca, não fazia Chua, 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 chua Chua, 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 chua Obrigado pela compra, se inscreva no meu canal do Youtube E no canal do Instagram, Emerson Brasa Music no Instagram Obrigado pela compra, valeu, valeu, tamo junto